Olá, estamos aqui hoje para discutir um assunto que é carta marcada em qualquer concurso que você vai fazer no magistério, tá? Presta atenção, o assunto é tendências da prática pedagógica, mais conhecidas com o nome tendências pedagógicas, né? Mas a gente já está dizendo que elas são da prática, então você presta atenção aí, faz as suas anotações, porque a aula de hoje com certeza vai te ajudar a entrar, a conseguir aquela vaga que você tanto sonha no seu, no local de trabalho onde você tanto quis, tanto desejou estar. Então preste atenção, é uma aula que tem detalhes, sim, tem detalhes, eu vou dar para vocês aqui todas as dicas possíveis para você poder ter maior facilidade para dominar esse assunto, mas eu preciso que você preste atenção aí, tá? Então faça as suas anotações e preste atenção. Então vamos lá, vamos começar? Para iniciar, a gente tem que entender o que são essas tendências da prática pedagógica. A gente já vem discutindo, em outra aula que a gente discutiu essa relação de educação com sociedade, a gente sabe que todo esse contexto social, político, cultural, ele traz influências muito grandes na escola e na proposta de trabalho que aquela escola tem e oferece aos seus alunos. Então o que a gente chama de tendências pedagógicas? Ainda nesse olhar dessas relações que existem entre a questão social e a própria escola, a gente sabe que a prática escolar está sujeita a condicionantes de ordem sociopolítica, como eu falei, que implicam diferentes concepções de homens de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola e sobre o papel da aprendizagem. Então as tendências vão discutir práticas pedagógicas fundamentadas em objetivos sociopolíticos. A classificação que a gente traz aqui é a classificação do José Carlos Libânio. Existem outras classificações, a Mizukami fala alguma coisa, o próprio Saviani tem uma aproximação muito grande dessa mesma classificação do José Carlos Libânio, mas a gente está usando o Libânio porque em 90% dos concursos o Libânio é o autor de referência desse assunto. Então vamos lá. Quando a gente começa a discutir isso, a gente tem que lembrar que existem duas grandes marcas sociopolíticas que trazem influência na perspectiva da educação. Uma delas é justamente a influência do pensamento liberal, que vai fundar para a gente tendências liberais. Do outro lado, a gente tem o pensamento socialista, que vai gerar na gente as tendências, para a gente as tendências progressistas. Então, de um lado as tendências liberais, apoiadas num pensamento liberal, apoiada em pensamentos pró-capitalismo, pró-produtividade, pró-produzir um sujeito apto para o mercado de trabalho, manipular o sujeito para aquele mercado de trabalho. E de outro lado, as socialistas, que aqui a gente chama de progressistas, com olhar nas diferenças, com olhar na perspectiva de transformação, com olhar da crítica, ok? Então, os dois pensamentos sociopolíticos fundam uma pedagogia liberal, no movimento liberal, e uma pedagogia progressista no movimento do socialismo. A pedagogia liberal, ela traz a ideia de que a escola tem por função, a gente já discutiu isso em outra aula, mas vamos lá, preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Então, olha só, preparar o sujeito de acordo com as aptidões dele. Não se engane muito com esse discurso de aptidões. As aptidões são mais ou menos assim. Você imagina o seguinte, se a menina é filha de uma mãe, tem lá, ela mora na família, onde várias pessoas trabalham com beleza. Uma é manicure, outra é cabeleireira, outra é especialista em sobrancelha, seja o que for. Isso é o que é entendido como aptidão do sujeito. Ou seja, se ele nasce no meio onde ele interage com essas questões, é lógico que possivelmente ele terá mais facilidade de lidar com essas questões do que qualquer outra pessoa que não tenha essa possibilidade de ter essa experiência. Isso é o que é chamado de aptidão individual. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e às normas vigentes da sociedade de classe através do desenvolvimento da cultura individual. Então, a sociedade está aí, você precisa fazer o exercício de se adaptar. E a escola tem esse papel de preparar o indivíduo para que ele assuma esse seu papel e para que ele se adapte às normas sociais vigentes, a tudo aquilo que está posto na sociedade. Então, devido a essa ênfase no aspecto cultural, lembra que esse cultural é isso, a família toda que lida com beleza e a menina vai lidar. Ou então, o pai que trabalha com construção e aí o filho é pedreiro também, ou ladrilheiro, ou alguma coisa do tipo. Então, a gente olha essas questões, mas não reconhece isso aqui. As diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, a escola não leva em consideração a desigualdade de condições. Então, a escola traz aquele discurso dentro da perspectiva liberal. Eu vou preparar para a sociedade que está aí. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que não há nenhuma crítica ao modelo de sociedade vigente. não há nenhuma perspectiva de preparar, de ajudar os alunos para uma participação na sociedade com vistas à transformação dessa sociedade. O que é, é como se fosse assim, uma escola que formata, que prepara aquele indivíduo para aquele papel social. E por que é exatamente para aquele papel social? Porque no momento em que ela não considera as desigualdades de condições dos alunos, ela parte sempre para um movimento de exclusão. Se você pensar na sua sala de aula, que é uma micro sociedade, um microcosmos, possivelmente você vai ver que você tem o seguinte, você tem um grupo, um número possivelmente pequeno de alunos que são os melhores alunos da sala, você tem um grupo que é um grupo mediano, que transita meio que a meio lá, e você tem um grupo que é o grupo daqueles alunos mais desinteressados, com mais dificuldade de aprendizagem, alguma coisa assim. E se você olhar, a escola vai tratando esse aluno que tem mais dificuldade, mais desinteresse, na maioria das vezes, num processo de exclusão, 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 exclusão. Então, os que estão melhor situados em relação à aprendizagem, costumam ter melhores oportunidades. Os medianos, vai depender aí da sorte, de algumas situações, de família, de outros investimentos. Mas os que estão lá no último pelotão, dificilmente eles conseguem reverter. Lógico, gente, que graças a Deus existe gente que reverte. Mas é a minoria. A grande maioria fica muito estagnada, porque quando eu não considero que as condições desses alunos são diferentes das condições dos demais alunos, eu não invisto, eu não mudo, eu não planejo especificamente para ele, e com isso eu produzo mais e mais exclusão. Essa é, resumidamente, o pensamento maior das tendências liberais. Zero crítica social, zero olhar para as diferenças, zero considerar a diversidade, zero investimento naquilo que está fugindo de um padrão. Por outro lado, a gente tem uma pedagogia progressista. E esse termo pedagogia progressista, ele designa as tendências que partem de uma análise crítica das realidades sociais. Então, a grande marca das tendências progressistas é justamente a possibilidade que elas têm ou de todo o trabalho delas estar fincado numa análise crítica da realidade social. Ao invés de aceitar a sociedade como ela está e de preparar o sujeito para que ele se adapte a essa sociedade, é olhar criticamente para a sociedade, ver o que nessa sociedade pode ser transformado, caso as pessoas queiram que seja transformado, e dar condições a esse aluno de fazer crítica, de problematizar e de buscar respostas para essa possível transformação. E, por isso, elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então, a gente tem que entender que são dois movimentos bastante diferentes, bastante opostos, porque são pedagogias distintas, baseadas em posturas sociopolíticas também distintas. Então, isso gera para a gente dois grupos de tendências pedagógicas. Então, de um lado, nós temos as tendências liberais, que nós vamos ver uma a uma por aqui. Então, isso é só um quadro inicial para a gente poder organizar meio a nossa cabeça e entender do que se está falando aqui. Então, dentro das tendências liberais, a gente tem a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, a tendência renovada não diretiva e a tendência tecnicista. Lembra, todas elas são liberais, então, portanto, todas elas são não críticas. Ok? Não tem crítica social. O que muda entre elas? A prática pedagógica. O pensamento político é o mesmo, mas a prática pedagógica produzida é diferente. E isso a gente vai ver aqui dentro. Ok? Do outro lado, nós temos, então, as tendências progressistas, que a gente sabe que são aquelas que se apoiam nos pressupostos socialistas. Então, dentro desse capítulo, tendências progressistas, nós temos a tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. São só três. E, em oposição às tendências liberais, todas essas tendências aqui são tendências críticas. Então, esse quadrinho, você vai ter que organizar na sua cabeça futuramente. Organiza depois, com as informações que eu vou dar para vocês, de cada uma dessas tendências. Isso aqui é só para a gente ter um panorama mais amplo aqui de algumas coisas que serão discutidas aqui. Não pensa que é só isso, não, que a aula hoje é grande. Tem mais coisas para a gente discutir. Mas, inicialmente, é isso que a gente precisa saber. Isso precisa estar muito organizado. Volto a frisar. Esta aula é extremamente importante. Raros são os concursos, as provas de concurso, que não reservam, no mínimo, uma, duas, às vezes, três questões para esse assunto, dependendo da banca, dependendo da situação. Então, preste atenção, porque esse assunto aqui é vital para a sua aprovação. Ok? Bom, vou apagar aqui o quadro para a gente poder passar o slide e começar, então, a fazer o estudo das tendências liberais. Primeira tendência liberal. Então, olha só. Você já sabe que tendência, a gente pode usar, sabe assim, moda? Tem uma época que todo mundo usa roupa assim, usa o cabelo assim, usa o batom, não sei o quê. Pois é, isso é uma tendência. Então, aqui a gente está dizendo que durante um tempo houve uma tendência, ou seja, era muito comum que as pessoas trabalhassem dessa forma, tá bom? Então, a gente tem uma tendência, que você já sabe o que é, liberal, que você já entende qual é o significado da palavra liberal, tradicional. E aí já devem ter surgido algumas luzes aí na sua cabeça com essa palavra tradicional. Deixa eu chamar a atenção para mais uma coisa. Tem gente que vê aqui o liberal e pensa, oba, liberal, é pó de tudo, é liberdade? Não, tá? Cuidado. Cuidado que essa liberdade aqui é aquela do indivíduo, é aquela da competição, é aquela da exclusão. Então, cuidado, tá? Então, é liberal, tradicional. Sempre se você olhar essa palavra tradicional, pensa que a nossa tradição em educação, no nosso país, ela tem muito uma marca jesuítica, porque a nossa educação, ela começa com os jesuítas, começa com o Rátio Estudióreo, que era um documento totalmente montado pelos jesuítas, definindo tudo que a escola fazia, quem fazia o quê, organizando toda aquela... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da LAConcurso. Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí ou do professor Bodão ou da professora Marcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores, esse vídeo representa apenas 20%, apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então, clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total. Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas do professor Marcia Gil, investimento, apenas R$ 80,00, dois professores, prazo de acesso, 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, está certo? Cargo horário, 84 horas, atualmente, digo atualmente, por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações, todas as atualizações durante esse período. Quantidade de aulas, 109 horas, ou seja, só aqui na LAConcurso você pode ter certeza que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado, existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. 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 Tchau.